Flamengo inicia conversas com representantes do zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Goleiro Santos deve deixar o clube na próxima temporada. Arrascaeta, Pulgar e Varela chegam ao Rio. Jogadores serão reavaliados. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição e a sua participação aqui no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamengo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E antes das informações do Mengão, vou falar da seleção brasileira. Eu até tento torcer para o Brasil, mas ô seleção ruim, essa do Fernando Diniz. Seis jogos de nada em campo. A gente não consegue ver padrão, futebol. O que tem é vontade dos atletas, né? Mas só isso não basta. Uma geração fraquíssima, o Diniz convocando errado, substituindo errado. Impressionante o que está acontecendo com a seleção brasileira, hein? O técnico do Fluminense continua aí destruindo todos os recordes positivos, né? Primeira vez que o Brasil perde três vezes seguidas nas eliminatórias. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Não perdia para o Uruguai desde os anos 2000. A última derrota por dois gols de diferença havia sido em 83 a 40 anos. Nunca havia perdido em casa na história das eliminatórias. E aí, caiu tudo na cola do Diniz aí. Está na conta do Diniz. Olha, o Brasil foi ultrapassado pelo Equador, que começou as eliminatórias com menos três pontos. Gente, é um absurdo atrás do outro. É impressionante, cara. Olha, o Brasil do Tite nas eliminatórias da Copa de 2022 sofreu cinco gols em 18 partidas. O Diniz, com essa seleção, sofreu sete gols em seis partidas. É impressionante o que se tornou a seleção brasileira aí com o técnico Fernando Diniz. Ontem, mais uma derrota para a seleção argentina. Teve uma confusão lá generalizada, né? No Maracanã. Enfim, o Brasil está aí com o sinal de alerta ligado, hein? Na sexta colocação das eliminatórias da Copa Sul-Americana. Deixa aí nos comentários o que você está achando aí dessa seleção. Porque, realmente, o Brasil não inspira confiança, né? Está aí, ó, Brasil. Sexto colocado, com sete pontos. Na frente do Brasil está o Equador, com oito. Venezuela, em quarto, com nove. Colômbia, em terceiro, com doze. Uruguai, na vice-liderança, com treze. Argentina, líder, com quinze pontos. Impressionante aí o Brasil. E agora só vai ter jogo das eliminatórias em setembro do ano que vem. Ou seja, a Argentina vai ficar aí na liderança até setembro de 2024. Tem uns amistosos aí da seleção no início do ano que vem, contra a Inglaterra, Espanha. Vamos ver até lá o que vai acontecer, né? Será que o Antelote vai vir ou vai renovar com o Real Madrid? Bom, vamos falar de Flamengo, mas ainda nessa questão aí dos convocados, né? Porque Arrascaeta, Varela e Pulgar retornaram ao Rio de Janeiro. Chegaram nos primeiros minutos desta quarta-feira, logo de madrugada, né? O Jato chegou lá para pegar o Arrascaeta e o Varela e o Pulgar, que estava em Quito, né? O Trigo solicitou aí esses Jatos particulares para garantir o retorno a tempo do último treino. Hoje, antes do jogo de amanhã. Amanhã tem legal! A espera acabou! Vamos com tudo! Flamengo e Red Bull Bragantino, né? E o retorno rápido dos atletas evidencia aí o comprometimento, né? Da equipe, com os compromissos do clube, buscando minimizar aí o tempo de ausência nos treinamentos e preparação para os próximos desafios. Vamos lá! A minutagem dos selecionados do Flamengo nessa última rodada da data FIFA do ano. Pulgar. Nos dois jogos, o Pulgar foi titular. No primeiro ele atuou 90 minutos e no jogo de ontem ele atuou 70 minutos. Um desgaste tanto, né? O Arrascaeta nos dois jogos, ele disputou 17 minutos. O primeiro jogo do Uruguai, o Arrascaeta não entrou em campo. Ontem ele disputou 17 minutos. Já o Varela não teve participação nos dois jogos. O Pulgar foi de longe aí o jogador mais utilizado entre os convocados nesta data FIFA. Ele foi titular aí nos dois jogos. Então, totalizando aí as duas partidas, 166 minutos, né? E terá aí o seu desgaste avaliado pela fisiologia do clube ao se reapresentar. O treino de hoje está marcado para as 4 da tarde, né? E o Tite colocou aí o treino num horário mais próximo ao jogo, né? Quando o jogo acontece à noite. Porque o treino do Flamengo à tarde, ele começa às 4 e vai até às 7 da noite. Então, o Arrasca, o Pulgar, o Varela vão conseguir descansar um pouquinho até a reapresentação nessa tarde. A principal dúvida é relativa à condição física dos atletas. Isso porque não foi só a partida, né? Teve aí o desgaste da viagem, mesmo que com o jato particular. Você leva tempo até chegar ao Rio de Janeiro. Então, vamos acompanhar aí. E no nosso vídeo da tarde, a gente informa o torcedor rubro-negro sobre esses jogadores que são titulares, né? Pelo menos o Arrasca e o Pulgar são titulares aí do time do Tite. Bom, falando aqui de mercado da bola. Santos, campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil e da Libertadores 2022. Ele que começou a temporada de 2023 como titular, né? Perdeu a posição aí para o Matheus Cunha e o Matheus Cunha perdeu a posição para o Rossi. Então, hoje o Santos, que era considerado titular absoluto da equipe do Flamengo, é hoje o terceiro goleiro, né? Ele chega a ser reserva do garoto Matheus Cunha. Ele está seis meses sem atuar pelo Flamengo, uma partida oficial. Sua última partida foi em 21 de maio contra o Corinthians, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, em 37 jogos, Santos não foi convocado para entrar em campo. O goleiro que completou 33 anos ontem, nesta terça-feira, deve deixar o clube no início de 2024 em busca de minutos. A informação é do GE, Globosport.com. Inclusive, o Atlético Paranaense estava acompanhando a situação do Santos, porque está para perder o goleiro, o Bento, lá para a Europa. Mas aí o Bento se lesionou. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa questão aí. Certo é que ninguém gosta de ficar parado, né? Então, o Santos, até para o Flamengo mesmo, se chegar uma proposta de empréstimo, alguma coisa nesse sentido, ele deve deixar aí o clube na próxima temporada. Ainda falando sobre mercado da bola, a gente, inclusive, trouxe essa informação ontem, que o Flamengo está buscando zagueiros, né? Para 2024. Até porque a reformulação pode passar por esse setor do campo, o sistema defensivo do Flamengo. Tem aí o Felipe Luiz, que é lateral, mas tem o Rodrigo Caio, tem o Pablo, as situações indefinidas de Léo Pereira e Fabrício Bruno, Davi Luiz, enfim. O Flamengo tem interesse em Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. Isso a gente já vem falando aqui para o torcedor. Só que a novidade é que o Flamengo já iniciou as tratativas com os representantes do atleta. O defensor tem vínculo com a Talent Sport, do agente Paulo Pitombeira, e é o nome forte para a zaga do Flamengo na próxima temporada. O Tite já trabalhou com o Léo Ortiz e os clubes têm aí um ótimo relacionamento. O Flamengo emprestou o Matheus Gonçalves lá para o Red Bull Bragantino, negociou o zagueiro Natan na época que hoje está no Nápoles, da Itália. Então, o relacionamento é excelente entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Então, vamos acompanhar aí como é que vai acontecer toda essa negociação envolvendo o Clube Rubro Negro e o Red Bull Bragantino sobre o Léo Ortiz, que é o principal nome da zaga do Red Bull da temporada. O Léo Ortiz ficou um período sem atuar, teve uma lesão gravíssima, mas agora já está 100%, ele que vai enfrentar o Flamengo quinta-feira no Maracanã. Bom, a informação que o Flamengo iniciou as tratativas com os representantes do zagueiro é do jornalista Júlio Miguel Neto. Então, o que você acha aí do nome do Léo Ortiz no Flamengo, hein? Você acha que o zagueiro daria certo? Uma possível contratação do Flamengo? Você gosta do estilo do Léo Ortiz? Deixa aí nos comentários ou não, você prefere um outro nome? A sua opinião é muito importante. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do Rubro Negro, o mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, o like é muito importante, ajudou demais os nossos vídeos, ajudou demais o nosso canal. Eu volto com novidades do nosso Mengão. Chegou até aqui? Deixe seu like, se inscreva, botão inscreva-se aqui embaixo. Vou deixar o número do clubedohafla.com.br, nossa ação Relâmpago Terceira Edição, valendo um iPhone 15 e vários mantos do Mengão. Você participa, é só você adicionar esse número que está aparecendo aqui no comentário fixado ou na descrição, manda um oi que a produção vai te deixar na cara do gol. Biletes promocionais do clubedohafla.com.br. Grande abraço. Saudações, Rubro Negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.